Thalita Siqueira da Luz, natural de Boçoroca, filha de Roselânia Aparecida da Luz e Tamarino Pereira da Luz. Thalita Siqueira da Luz e Tamarino Pereira da Luz e Tamarino Pereira da Luz. Thalita Siqueira da Luz e Tamarino Pereira da Luz e Tamarino Pereira da Luz. Thalita Siqueira da Luz e Tamarino Pereira.